Quanto mais você pedir É Jesus meu mestre Vai cair o fogo aqui Vai cair agora Vai cair o fogo aqui Vai cair agora Vai, 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 vai cair o fogo neste lugar Vai, 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 vai encher de fogo aqui no altar Vai, 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 vai cair o fogo neste lugar Vai, 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 vai encher de fogo aqui no altar Quanto mais você pedir Quanto mais você buscar Mais o fogo desce Quanto mais você querer Quanto mais você clamar Mais o fogo desce Este fogo é vivo Maravilhoso Este fogo aquece Quem será que manda este fogo aqui É Jesus meu mestre Vai cair o fogo aqui Vai cair agora Vai cair o fogo aqui Vai cair agora Vai, 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 vai cair o fogo neste lugar Vai, 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 vai encher de fogo aqui no altar Vai, 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 vai cair o fogo neste lugar Vai, 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 vai encher de fogo aqui no altar Vai, 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 vai cair o fogo neste lugar Vai, 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 vai cair o fogo neste lugar Vai, 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 vai encher de fogo aqui no altar